E agora a gente fala sobre a assinatura do acordo entre o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do Trabalho em maio deste ano que permitiu o compartilhamento de informações sobre demandas repetitivas. Repórter Viviane Novaes. O acordo foi assinado entre a presidente do STF, ministra Rosa Weber, e o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Aloysio Corrêa da Veiga. O presidente do TST, Lélio Bentes Corrêa, também participou da cerimônia. O acordo vai permitir que as duas cortes compartilhem dados e informações para a identificação mais rápida dos precedentes qualificados do Supremo e a redução de conflitos na Justiça. O precedente qualificado é um instrumento jurídico para padronizar o entendimento sobre casos julgados de importância econômica, política, social e jurídica, Para evitar que cada magistrado tenha um entendimento diferente sobre o mesmo tema, os tribunais fixam uma tese que deve ser aplicada aos casos semelhantes. Essa cooperação institucional irá reduzir o trabalho repetitivo, além de fortalecer a cultura dos precedentes em ambos os tribunais, Concretizando dessa forma princípios que nos são muito caros, verdadeiramente basilares para a nossa sociedade. Todos sabem a isonomia e a segurança jurídica. Hoje o Supremo Tribunal Federal dá a nós o testemunho de que a cultura de precedentes tem uma qualidade maior. E essa cultura de precedentes nós precisamos estabelecer na realidade que estamos vivendo. Que todos os tribunais tenham como elemento exatamente cultivar essa busca nos recursos repetitivos e nas ações repetitivas, na lide repetitiva, ter uma solução só, uma decisão que possa abranger a todos. E com isso tenho a certeza que nós teremos um mundo melhor.